Shalom Leculano, saudações e paz a todos. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia e Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Os Exilados da Capela, Esboço Sintético da Evolução Espiritual do Planeta Terra De autoria do Dr. Edgard Armand, este livro é editado e chancelado pela prestigiadíssima editora Aliança cujo escritório-sede está localizado em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós e em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos.